Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Helves Sousa, gostava de perguntar ao Sr. Deputado é que JPP o Sr. Deputado pertence? E se o Sr. Deputado ainda pertence a esse partido? Gostava que o Sr. Deputado esclarecesse esta Casa. É que o Sr. Deputado, enquanto autarca de Gaula, tem um discurso? Enquanto candidato à Assembleia da República, tem um discurso completamente antagónico. Eu agora fiquei surpreendido que o Sr. Deputado, nos últimos tempos, está muito preocupado com as empresas, está muito preocupado com os empresários, está muito preocupado com a promoção da economia local, Sr. Deputado. E ainda agora o Sr. Deputado vem aqui fazer um discurso de atenção aos empresários. Agora, ao Sr. Deputado, temos de ser coerentes. O seu partido, na autarquia que governa, não tem essa atenção relativamente às empresas. Esse discurso que o Sr. Deputado fez aqui hoje não é o discurso que nós ouvimos nas autarquias que o seu partido governa, onde inclusivamente recusa determinantemente a eliminação da derrama, que é um imposto que incide sobre as empresas, é um imposto que complica a vida aos empresários, é um imposto que compromete o investimento, é um imposto que absorve verbas que podiam ser aplicadas na criação de postos de trabalho. O Sr. Deputado, a pergunta que lhe faço é muito simples. Porquê que o Sr. Deputado, quando vem à cidade do Funchal, tem um discurso? Quando piscam o olho à República, tem um discurso? Mas quando volta à casa, faz outro discurso? O Sr. Deputado acha que as pessoas de Santa Cruz são ignorantes. O Sr. Deputado acha que as pessoas de Santa Cruz não percebem a coerência do discurso de V. Exª. O Sr. Deputado, tenha mais respeito pelas pessoas de Santa Cruz. O Sr. Deputado, o discurso, o desafio que lhe deixe, Sr. Deputado, é faça em Santa Cruz, faça, perante o seu partido, o discurso que faz agora como candidato à Assembleia da República. Muito obrigado.